Os ratos consumidos aqui em Moçambique não são ratos do esgoto, nem da rua, nem aqueles ratos que ficam dentro das casas, mas sim ratos do mato, que ficam bem longe das zonas urbanas. Esses ratos comem grãos de cereais. O método que nós vamos usar hoje será este, ratoeiras. É para elas estarem prontas, não é? É preciso usar os grãos de milho. E depois daqui é só colocar na ratoeira. Então as ratoeiras vão ficar aqui na mata durante a noite toda. No momento em que estiverem a comer o milho, é aí onde acontece a cilada. Conseguimos 11 ratos. Eu sei que algumas pessoas aí vão achar meio esquisito, meio estranho. Não são todas as pessoas que comem ratos, mas a maioria come ratos aqui em Moçambique.